Quer, rapaz? Vou deixar para virar a coinha. É o meu. Olha a colinha tão linda que tem a minha unilha. Olha que a coisinha é tão boa. Coisinha tão boa, tão boa, tão boa. Quem tem os selinhos mais lindos? Quem tem? O que foi? Olha para estes alhinhos tão lindos. Olha para estes alhinhos tão lindos. Está a chover. Queimou uma pinga no braço. Mãe. Morrinhão. Olha a tuboada. Olha a tuboada. Oh, não assustes a minha maneira. vamos proteger o local da tua papinha está a começar a chover olha que olhinhos tão lindos vamos proteger ali a tua papinha deixa eu pôr isto assim que é para não cair água para não cair água na tua papinha olha outro bojo olha outro bojo olha outro bojo que olhos tão lindos que tem a minha menina e aí 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 Uuuuuh